Música Oui, comme vous le constatez, à Toumoudi, le processus, la marche des femmes du PDCI, PDCI Sama, est lancée. Et vous avez cela en direct sur TV Toumoudi. Les dames du PDCI, donc de Toumoudi, la broche PDCI Sama, a décidé de marcher à travers Toumoudi pour exprimer quelque chose que nous ferons partager par la voix de ces dames elles-mêmes. Pour l'instant, TV Toumoudi vous offre en direct sur sa chaîne, la dite cérémonie, la dite marche à travers Toumoudi. Donc c'est la marche des femmes du PDCI, du racisme, toutes les dames de Toumoudi, donc réunis au sein de cette coalition. Et nous vous offrons les images en direct sur TV Toumoudi. Et c'est la place à la place à Bozard-Zoujou de Toumoudi, où les dames ont décidé de marcher pour exprimer leur désapprobation. En direct sur TV Toumoudi, vous suivez donc la marche des femmes de l'opposition, dans une branche intitulée, qu'elles ont appelé PDCI Sama. Je vous laissez, regardez ce dame. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Oui, pourquoi vous marchez ? En moins 100, contre le troisième mandat. Il faut que Bagot vienne, il faut qu'il se revienne, il faut que tous les îlés rentrent. On est fatigué ! On est fatigué ! On est fatigué ! Et on est fatigué ! On est fatigué ! Yeah ! On est fatigué ! Por que você marcha, senhora? Por que você marcha, senhora? Por que você marcha, senhora? Porque é troca, nós somos fatigues. O presidente Alassane Draman Quatra, nos disse que ele queria fazer dois mandatos. Deux mandatos lá, ele queria fazer três mandatos. Nós não queremos fazer três mandatos. Nós não queremos fazer três mandatos. Não queremos fazer três mandatos. Não queremos fazer ou não. Para o PDCI. Nós não queremos fazer. Ele não quer partir. Alassane não quer partir. Ele não quer ir lá dentro do seu país. Nós, aqui, nós temos outro país. Lhe teve tudo, então vem de prendre, Mme Kete Kle, responsável do PDCI que Marche, PDCI Sama. Para quem não ouviu, por que você marcha? Sim, eu digo bem, nós marchamos para a terceira manhã. Alassane, Trama e Watar contra Alassane, contra o PDCI. Trama e Watar. Então nós estamos fatigados, nós queremos repreender nosso poder. O PDCI... Por que você está fatigado? Porque nós não ganhamos, Alassane veio, ele veio porque ele era lindo para todo mundo. Então ele veio, ele nos guarda. Ele nos mandou. Nós não ganhamos para comer. Toda nossa atividade é gastada. Não há alguém que vem para comer. Eu fiz um restaurante ao Maki Village. Eu me preparo. Actualmente, não há ninguém. Então nós estamos fatigados por isso. Então, todo mundo disse... Então, estamos dirigindo a marcha das que das mulheres do FPI. E então, nós temos outra dame que nós chamadomos agora. Mme, me levantei você por favor. Mme, eu falo, por favor. E você representar qual instituição da esta marcha? Do FPI. Ah d'accord, mas... É um país de Kudu, Laurent, Bagbo Oui, porquê você marcha, madame? Nós marchamos para dizer non à M. Alassar Draman Macuacara Para dizer que nós somos fatigados de sua condição Nós somos fatigados de ele, em todo caso Porque quando ele veio ao povo, ele pediu o segundo mandato Ele pediu o terceiro mandato Então, ele é tempo de ele, para ele derrubar Para que ele deixe a cor do Boa Nouveia avançar D'accord Então, resta em TV Tumodi Nós nos fazemos o contrário de o que se passa a Tumodi Certo, o objetivo de TV Tumodi Tudo o que se passa aqui Nós não somos para a chapa de pessoas Mas tudo o que se passa como atividade a Tumodi E a cada vez que ele vai uma atividade de tal Como essa marcha De formação do PNCI Do FBI E de outros partidos de l'opposição Nós nos fazemos forte de fazer o conto rendu Em direct Porque, ressortissant de Tumodi Você tem o direito A l'informação E a l'informação juste A través de TV Tumodi Nós nos somos renseignados E as dames Cheiros amigos e telespectadores de TV Tumodi Tumodi Mas nós nos dámos a verdade Nós nos estamos chegando Praticamente A la rua Princesse de Tumodi Nós nos estamos ao nível de la rua Princesse de Tumodi Que vocês conhecem muito bem Então, Tumodi Que vocês precisam a fazer o conto rendu o conto rendu o conto rendu a Tumodi E como você vê, todas as voitures se mobilizam para deixar o passeio. Eu vou deixar o jogo de lixo. O que está escrito na bandeira. E de olhar a presente as dames que são, sem tudo, determinadas na marcha conduzida. Que está a clima? Que está a clima? Que está a clima? E a marcha então continua! Eu vou macoir! Eu vou maquire não a lei! E nós somos prescêos de todo mundo! Amém! 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 E a possession da marcha das mulheres do PDCI e do FEI de Tumodi vai agora entrar na gara outilha. Como você constate, TV Tumodi, sejam para vocês o evento, em direte, você pode compartilhar esse movimento forte em Tumodi. Tem que dizer que durante a marcha das mulheres do Tumodi, elas não subiu nenhuma pressão, elas foram intimidadas por quem que seja. Então é a oportunidade para nós de salutar o espírito da jovens que fazem a música e que dançam com as mulheres do PSI. E olha os jovens que ainda colocam a música ao palco de essas mulheres para lhe soutenir em lançando slogan em favor do PSI RDA. Então eu continuo a cumprir esse evento para vocês. Em direte de Tumodi, vocês assistem à a marcha das mulheres do PSI, do FEI. Então, todas essas mulheres de l'opposição reunidas ao sein de uma estrutura que eles chamam o PSI RDA. Para aqueles que não compreendem o barulho, PSI RDA, é a branco do PSI, ou o doido sacrif do PSI. Nós chegamos finalmente na place de nosso meeting com muitas mulheres. Como vocês constatem, eu me pergunto se essa dame ter tempo de se sentar. Tanto elas são euphoricas, tão elas são alegres de participar dessa marcha. Então, o TV Tumodi, eu quero fazer o trabalho de você transmitir em direto esse evento. Mas outro, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo a TV Tumodi. Eu quero agradecer a todos os assistidos e 300 anos. Bom, espero que vocês entendem. Não, não, eu espero que os telespectadores vocês entendem. Eles dizem que ela marcha para o PDC. Uma dama que ela marcha. Você está fatigada? Nós estamos fatigados. Nós estamos fatigados. Não temos mais dinheiro. Não temos mais dinheiro. Não temos mais dinheiro. Não temos mais dinheiro. Obrigado. Quando eles vão abaixar a música, eu vou entrevistar algumas dames para vocês, queridos amigos e telespectadores de TV Tumodi. Obrigado. Para nos seguidores. E como eu disse, as dames fizeram todo o tour de Tumodi. E agora, elas jubilam de joie. E eu vou mostrar algumas imagens de essas grandes dames de Tumodi que vocês conhecem certamente. que decidem de marchar para o PDC hoje. E como elas me dizem, as marchas, foi através dessa marcha. Elas vão dizer elas mesmo não ao terceiro mandato. Ou se você quiser, para utilizar o termo étático, não ao primeiro mandato da terceira república. Ou essa dame do PDCI, que é bonnet, blanc, bonnet. Primeiro mandato da terceira república. Ou terceiro mandato da terceira república. Elas dizem carrémente não. Então, eu me fiz forte de pegar alguns avis de participantes. E agora, madame, bonjour. Vous avez marché? Pourquoi vous avez marché? Não ao tripartrujagem da Constituição Ivoariana. Eu vou permitir aos telespectadores de, certamente, mieux de vocês entenderem. Não quitteram a chão da minha téléspectiva. Eu vou diria para você, para você, não ao tripartrujagem da Constituição Ivoariana. Voilà. Essa dame que vinha de falar. Mas, eu vou diria que há uma ambiência folle aqui. Uma ambiência de férias, tudo simplesmente. E, é para dizer não ao terceiro mandato do presidente Alassane Ouattara, que as mulheres do PDCI decidiram marchar. E, todo mundo disse, que foi saída para cubrir este evento, no momento, se folle para cubrir o evento para vocês. E, estamos em. Desde o que vocês estão em todo mundo. Vocês que nos suivem, vocês que nos puremão, vocês que nos recebem, vocês que vocês estão em conta da grande marcha das mulheres do PDCI, do FEI, do todo mundo, os que nos assumem, os problemas não ao terceiro mandato... E TV Tumodi, resta à l'écoute de tudo o que é manifestação à Tumodi. E TV Tumodi, você fará o conto rendu de todas as actividades, que seja a actividade de l'opposição, ou a actividade do PDC, ou do Partido do Pouvoir, do RHDP. Você fará sempre o conto rendu, fideles das coisas. Então, resta longe de Tumodi, mas através da TV Tumodi, vivem como se fossem a Tumodi. Eu lembro que todas essas dames de todo o tempo, como você vê, essa mamãe, e essa outra mamãe que você vê, que diz não ao terceiro mandato, e outra mamãe que diz não ao terceiro mandato. Mããe, por que você vai? É a terceiro mandato, nós estamos fatigues. Eu vou te permitir de me lhe entendre, você diz o que mamãe? Eu disse, nós não queremos mais 3º mandato, nós estamos fatigues. Você lhe ouveu, ela fala ela mesma. E TV Tumodi, você faz o conto rendu. Eu apresento as mamães, mas há uma das mais jovens. E aí, os mais jovens, eles estão juntos para a mesma causa. E aí, os jovens, vocês estão aqui, a Tumodi. Então, como eles nos disseram, eles disseram no ao 3º mandato do presidente Alassane Ouattara. E isso se passa aqui, em Tumodi. E isso é em direct, as imagens que vocês recebem são de TV Tumodi. E em direct, então, de Tumodi. Obrigado a todos, que vocês acertaram de ver essas imagens de Tumodi. Eu espero que vocês tiverem dão bastante informação sobre Tumodi para este dia. Com a sua permissão, meus amigos, os senadores de TV Tumodi, nós vamos arrumar esse direct. Nós vamos arrumar esse direct. E aqui, as grandes dames de Tumodi, que estão também vindo dizer não ao 3º mandato. Nós vamos arrumar esse direct e o repreender tudo à l'heure. Quando as dames vão começar a sua alocução, então, resta conectada. Então, a TV Tumodi, eu vou lançar um outro direct tudo à l'heure para fazer as intervenções. E aqui, eu vou lançar o Tumodi para a marcha das mulheres de l'opposição contra o 3º mandato do presidente Alassane Ouattara. E aí, eu vou lançar as alocução. Obrigado a sua confiança e que vivem a paz e a democracia em Côte d'Ivoire. Obrigado a todos, que vivem a paz e a democracia em Côte d'Ivoire. Obrigado a todos, que vivem a paz e a democracia em Côte d'Ivoire. Obrigado a todos.